Para entender melhor como surgiu a ideia e todos os detalhes sobre a Dona Nuvem, eu convidei o proprietário Manoel Lima para vir aqui no estúdio e contar todos os detalhes para a gente. Manoel, muito obrigado. É aceitar o nosso convite participar do Foco em Gestão. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Manoel, de onde surgiu essa ideia e como é que você, se você teve essa ideia, de onde você tirou essa ideia do Dona Nuvem? Então, a Dona Nuvem, ela nasceu num período sabático. Então, eu resolvi, depois de muitos anos trabalhando no mercado corporativo, me permitir um período fora do Brasil. E fui morar em Londres durante um tempo e conheci uma loja, uma sorveteria que faz até hoje esse produto. E eu falei, gente, isso é muito legal, preciso encontrar uma forma de fazer isso e acrescentar um pouco mais de uma atmosfera mais lúdica e de outras questões que o produto poderia ter e levar isso para o Brasil. Então, ainda no comecinho de 2017, morando em Londres, eu comecei a pesquisar, estudar sobre o mercado para entender de que forma isso seria um negócio interessante para acontecer aqui no Brasil. Você fez alguma adaptação do produto? Tem alguma diferença? Tem. Como é que é isso? Tem bastante diferença, sim. A gente pegou o conceito, a base do produto. É um produto, pelo que eu andei pesquisando durante esse período, é um produto desenvolvido no Japão. Então, tem lojas japonesas que fazem esse produto. Ele estava em Londres, essa loja, com os japoneses também, então é uma coisa. E a gente trouxe para o Brasil ele com algumas características mais de resgate de infância. Então, quando eu pensei em trazer a Dona Nuvem para cá, eu queria que ela fosse uma grande brincadeira para os adultos, mas ao mesmo tempo que as crianças se identificassem e quisessem estar muito perto da marca. Então, eu não sabia como ia chamar esse negócio, não fazia a menor ideia como que ela ia ser. Mas uma coisa era certa porque tinha que ter nuvem e tinha que ter nuvem porque a atmosfera, o produto me levava muito a essa questão da coisa mais lúdica para o céu, para a coisa de imaginação. Então, tinha que ter nuvem na palavra. E depois de muito tempo, a gente chegou nesse nome. Tanto essa que você conheceu em Londres, quanto o japonês, que pelo que você disse é a origem, eles já fazem essa mistura do algodão doce com sorvete? Como é que é isso? Eles já fazem uma mistura, eles já têm algumas apresentações do produto. E aí, a grande diferença nossa no Brasil é que a gente trouxe outros assuntos para esse produto. Então, hoje a gente trabalha com uma linha de produtos temáticos dentro da loja, que no nosso planejamento inicial seriam produtos que ficariam no nosso cardápio por 15, 20 dias, acompanhando a troca de sabores, que a gente trabalha com um cardápio que muda a cada 15 dias. Esses temáticos, eles também mudariam até que a gente lançou o temático primeiro, que foi o de unicórnio. Aconteceu de sair na mesma semana numa revista de grande circulação. E no final de semana seguinte, que saiu na revista, a gente teve uma fila gigantesca na loja. As crianças queriam porque queriam unicórnio. E ele tinha sido até o final de semana anterior. Então, eu estava na loja e as crianças, eu não acredito que não tem mais, eu preciso desse produto. Eu falei, gente, para tudo a gente tem que voltar com esse produto e a gente trouxe ele de volta para compor o mix. E aí, desde então, os outros temáticos previstos, eles entraram e eles não conseguiram mais sair do cardápio e entraram na nossa linha fixa de produtos. Hoje, quantos produtos vocês possuem na linha fixa? Eu tenho de temático, são seis. A gente tem mais alguns sazonais que entram de acordo com o calendário comercial do varejo. Então, essa semana a gente lança mais um por conta do calendário. Depois vem os especiais de Natal e aí vem o de verão, aí vem o de carnaval. Aí a gente sempre tem um produto que fica durante 20, 30 dias para comemorar a data. Mas fixo no cardápio temático eu tenho seis. Você tem seis e aí a troca de sabores, ela ainda acontece a cada 15 dias? Ela ainda acontece, ela acontece a cada 15 dias. E dependendo desse calendário do varejo, a gente troca também o sabor. Então, a gente vai entrar agora com o meu temático de Halloween. Ele vem com doce de abóbora, que é o sabor especial. E ele vem no vegano, chocolate black, que ele é com 100% preto. Aquele sorvete bem preto mesmo. Ele vem nessas duas versões por conta do Halloween. Do momento em que você decidiu empreender no Brasil com esse negócio, até os dias de hoje, você tem o que aí? Um pouco mais de um ano ou nem fez um ano ainda? A gente tem um ano e dois meses de operação, praticamente. Um ano e dois meses. Atendeu a tua expectativa, superou? Como é que você vê o mercado? Eu vou te falar que superou. A gente realmente escolheu fazer uma loja menor. A gente mapeou algumas questões de riscos. Então, é um produto completamente novo. As pessoas não conhecem realmente ainda muito sobre o produto, sobre a marca. Apesar da gente já achar que está famoso por caramba. A gente tinha uma expectativa realmente de crescimento, mas a gente não esperava que tivesse um crescimento tão acelerado. Então, a gente está com um ano e dois meses de operação, já indo para uma segunda loja no modelo de franquia. Então, a gente já está num passo muito mais rápido e o negócio está acontecendo muito rápido. E a gente não pode esquecer que nós estamos falando de um produto que tem uma sazonalidade, que é o sorvete. Você pegou agora, recente, esse período de inverno aí, pelo que a gente inclusive mostrou na reportagem, filas e filas e mesmo em dias não tão quentes, fora pelo menos do período de verão, vocês tiveram uma demanda significativa. Sim, eu digo que a gente não entrega um sorvete, a gente não entrega um produto, a gente entrega muito mais do que isso. Então, o contato do cliente com a marca, ele vem muito antes. Ele nasce quando ele encontra alguém que foi à loja, que conheceu a marca por alguma razão, e ele teve aquele momento de experiência com a loja. Então, e aí quando eu falo de experiência, a gente está desde o momento em que o cliente chega à loja para escolher o produto, ele precisa, de certa forma, voltar a ser criança, porque ele tem que usar lápis de cera para fazer o pedido. Então, a gente tem uma série de cuidados, de detalhes na concepção do projeto da marca e da loja, que faz com que o cliente tenha uma experiência completa. Então, ele passa por algumas fases durante o nosso atendimento, até que ele recebe o produto e fala, não quero comer, quero ficar segurando, quero levar para casa. Teve gente que já falou, quero colocar na moldura. Então, assim, cada um tem uma reação muito diferente, né? Porque a preocupação que a gente tem é, o produto precisa ter glitter. Então, a gente põe glitter comestível em todos os nossos temáticos, a gente finaliza dessa forma. E aí o cliente, quando olha que ele tem glitter, que o chocolate foi feito, a gente modelou a forma para ser da forma que a gente queria no sorvete, e ele finaliza com glitter, o cliente olha e fala, não quero comer, quero guardar, quero levar para algum lugar. Então, a gente tem essa preocupação na atmosfera. Uma coisa interessante que a gente tanto conseguiu ver na reportagem, enquanto, como eu já disse para o telespectador, eu mesmo estive lá, com a minha filha de 5 anos. Uma coisa interessante é que a gente, por mais que vocês tenham feito todo um sistema, vamos dizer assim, para remeter à infância, a gente não vê lá só crianças. Posso dizer que a maior parte do público, pelo menos o dia em que fui lá com a minha filha de 5 anos, eram pessoas 30 a mais. Sim. 30 a mais. Isso é uma realidade? Foi algo atípico que eu acabei encontrando ou não? Não, é uma realidade nossa, tanto de semana como de final de semana, a gente tem uma procura muito grande de um público ali entre 18 e 34 anos, eu estou falando de quase 70% a procura que a gente tem hoje na loja, 90% disso é feminino, então a gente tem um grande público feminino, a gente tem muita gente ali nos 25, 30 a mais, então tem bastante gente que se identifica com a marca, o que para a gente é muito gratificante, porque eu digo sempre que assim, a dona Nuvem, o cliente dela é um cliente jovem, mas não no RG, né? Ele é jovem na experiência, na atitude, no que ele quer resgatar, na experiência que ele quer ter durante a loja, no contato que ele tem com o produto, essa é a juventude. Então, a gente já encontrou pessoas idosas na loja, já foi, a avó já foi levando os netos, né? Já teve um caso de, a mãe estava com o filho de colo no carrinho de bebê, e a filha falou, ah não mãe, não vou querer sorvete agora, e ela, mas você tem que querer. Então, a gente teve, a gente tem experiências em que os adultos querem muitas vezes mais do que as crianças, então isso é muito curioso. Manuel, a gente tem muito para falar ainda, eu quero entender um pouco mais desse negócio da dona Nuvem, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Você não saia daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão, e hoje eu recebo aqui no estúdio o Manuel Lima, proprietário da sorveteria Dona Nuvem. No bloco anterior, ele contou como surgiu a inspiração a partir de uma experiência vivida em um momento sabático, em Londres. A grande surpresa sobre o crescimento acelerado, os sabores, as inovações, e agora vamos saber muito mais. Manuel, eu lembro recente de um movimento das tais paleterias mexicanas, que foi um boom, não me lembro ao certo se durou aí um ano ou chegou até dois anos, mas é fato que a gente sabe que isso simplesmente sumiu do mercado. Você já pensou nisso? Quais são as estratégias ou qual estratégia você adotou para evitar justamente um risco de algo como isso? Essa pergunta é muito legal. A gente fala com isso com alguma frequência, principalmente com as pessoas interessadas no negócio. A Dona Nuvem tem esse produto, ele aparentemente parece um produto um pouco mais sazonal, mas a gente tem um planejamento de produto um pouco mais extenso. Então, a gente lançou recentemente os nossos sundays, ele também apresenta uma atmosfera diferente, ele vem com uma entrega mais lúdica. A gente está lançando com a loja nova, a gente está trazendo a nossa carta de milkshakes, que entram com sabores e opções de milkshakes veganos. A gente traz uma carta diferente de cafés, também com apresentações de nuvens e de coisas diferentes. E eu acho que o mais legal de tudo isso é que a gente conseguiu transformar aquilo que era um sorvete temático em outros produtos da marca. Então, a gente tem alguns lançamentos que entram agora e a gente traz uma extensão de linha desses produtos. Então, a gente não ficou, a marca não está presa em um produto. Então, eu acho que a grande diferença daquele movimento de paletas é que era apenas um produto. Eu não tinha um apelo de marca, eu não tinha um envolvimento do cliente com aquela marca. A gente não contava uma história em cada produto. E na Dona Nuvem a gente conta uma história. Então, o tubarão agora, o nosso temático de tubarão, ele nasce até no sorvete, mas ele não para no sorvete. Ele vai sendo desdobrado numa linha de camisetas, numa linha de molesquines, numa linha de ecobags. Ele entra em outros produtos e a gente faz com que o cliente tenha uma experiência mais completa. Recentemente, a gente lançou, quando a marca fez um ano, a gente lançou um canal numa plataforma de streaming da marca para o cliente acompanhar um pouco do nosso dia a dia e das músicas que a própria Dona Nuvem, enquanto personagem, ela gosta de ouvir, tem sentido para a marca. Mas a gente também lançou o que a gente chama de wallpapers para celular gratuito. Então, o cliente pode entrar lá nas nossas redes sociais e fazer download dos wallpapers, porque a gente percebia na loja com o movimento de fotografia, as pessoas queriam fotografar o produto, fotografar a loja. Então, a gente desenvolveu uma linha de papéis de paredes para celular, de fundos de tela. E aí o cliente faz download, usa no celular. Então, a gente começa a agregar serviços, agregar outros produtos dentro da marca que fazem mais sentido. E a gente acredita bastante que seja um movimento completamente diferente do que foi paletas. Ô, Manuel, interessante essa questão que você colocou de uma linha de produtos. Mas a gente não pode ignorar que o carro-chefe é o sorvete com a tal da nuvem de algodão doce. Com certeza. A questão é, o que foi feito? Vocês fizeram algum estudo, alguma combinação, pesquisa, testes e mais testes para combinar esse algodão doce com o sorvete? Porque eu acredito que são dois produtos ali que a gente vê que são muito frágeis. São muito frágeis. Como é que vocês conseguiram chegar nessa composição? A gente usa, para finalizar o sorvete, a gente usa máquinas de tipo soft. Então, para cada tipo de sorvete, você tem um equipamento específico. A gente escolheu o tipo soft. Para o tipo soft, a gente tinha um problema lá atrás, que era o tempo que o cliente precisa estar com o seu sorvete para fotografar. Porque a gente pensou a marca para ser fotografável. Então, a gente precisou desenvolver uma receita específica de sorvete que tivesse uma base mais resistente e que demorasse algum tempo para começar a ter um descongelamento. Então, hoje, quando o cliente recebe o produto, ele consegue ficar dois, três minutos para ele começar a ficar brilhoso e aí a gente começa a perceber que o produto derrete. Então, é um tempo médio que a gente acredita que ele consegue fotografar só o produto, fotografar o produto na loja, fotografar com os amigos, porque a gente percebe que as pessoas não vão sozinhas na loja, elas querem estar em grupo. Então, a gente teve que desenvolver algumas... As nossas receitas são específicas. A gente calibrou para isso. Além disso, a própria montagem. A gente teve que fazer um estudo de como montar esse produto e juntar os dois. Então, a gente testou alguns açúcares. Obviamente que se você usar um açúcar de supermercado, você consegue fazer uma coisa muito parecida. Mas ele não tem a mesma consistência. Ele não fica da mesma forma que vai ficar com esse açúcar específico que a gente utiliza para fazer essa montagem. Porque a gente mistura dois tipos de açúcares para que ele seja mais resistente e não derreta com sorvete. Então, a gente tem uma série de ajustes, de mudanças que a gente foi fazendo ao longo do tempo para que o produto ficasse realmente com o tempo que o cliente precisa para ter essa interação. O Manuel, está chegando o verão. O que os clientes da Dona Nuvem podem esperar de diferente para este verão do que vem acontecendo até agora no ano? A gente vai trazer não só os sabores mais refrescantes. Então, a gente desenvolveu agora uma nova carta de sabores. A gente traz outras combinações diferentes. A gente recentemente lançou morango com hibiscus. Então, a gente está começando a combinar outras coisas inusitadas. A marca se propõe a ser inusitada. Então, a gente vai trazer coisas inusitadas para o verão. Mas, principalmente ali, muito mais perto do período de carnaval, naquele momento em que vai ficar realmente muito mais quente, a gente traz uma parte da nossa carta de sorvetes alcoólicos. Então, ano passado, aliás, este ano a gente fez o Sex on the Beach e ano que vem a gente quer fazer outros sorvetes alcoólicos trazendo um pouco mais de diversão. Esses a gente não vende para as crianças. As pessoas precisam apresentar o RG no caixa porque são sorvetes que levam bebida alcoólica realmente. A gente faz como se fosse o drink. Então, a gente tem essa preocupação agora. Então, a gente pode dizer que dependendo do tamanho do sorvete, ele vai realmente às nuvens. Ele vai às nuvens. Entendi. Esse Sex on the Beach tinha uma pipeta de drink. A gente fazia o drink, colocava uma pipetinha de drink junto ao produto para o cliente tomar e comparar que realmente o sorvete era feito de drink. Legal. E me diz uma coisa. Você estava falando que vocês estão partindo para uma segunda loja, agora é um sistema de franquia. Conta um pouco dessa loja. Onde vai ficar? Como é que é? O desafio da primeira loja, ele é absurdamente desafiador. É meio redundante, mas não tem outra palavra para explicar o quanto a gente precisou se dedicar para que a marca acontecesse dessa forma. E eu acho que expandir, empreender através de franquias, expandir dessa forma, eu acho que é duas vezes mais difícil, duas vezes mais intenso do que abrir a sua própria operação. Porque agora a gente está falando de rede, agora a gente está falando de padronização, agora a gente está falando que eu preciso que o meu cliente tenha o mesmo atendimento que ele tem na minha loja em qualquer outra loja da rede que ele for. Então a gente teve aí um trabalho intenso esse ano inteiro, desde janeiro, quando a gente começou a formatação do negócio para virar franquia. A gente teve muito trabalho nesse sentido. E essa loja, ela veio como uma loja conceito. O shopping convidou a gente para abrir essa loja dentro da operação. Shopping super importante. E a gente está abrindo uma unidade que tem 125 metros quadrados, onde o cliente vai poder ter não só uma área de seating, que hoje ele não encontra na loja da Augusta, mas ali ele vai ter uma área gigante de seating, mesas para compartilhar, para sentar com os amigos, para sentar com, conhecer outras pessoas. Então a gente está lançando esse espaço assim. Mas ele também vai ter áreas de interação com o produto. Então na Augusta a gente tem uma limitação de espaço até para fotografar nessa loja nova, a gente preparou espaços específicos para fotografia. Então o cliente vai encontrar três pontos de contato com a marca, que traduzem um pouco dos nossos temáticos, mas são cenários especificamente preparados para que eles possam interagir e ter ainda outras variações nas fotografias que eles gostam de tirar. Eu acho que tem outras duas novidades interessantes que a gente traz, que a gente já comentou da linha de produtos. Então a gente transformou tudo aquilo que era sorvete, apenas sorvete, em produto físico. Então se você foi à loja e pediu um sorvete temático de sereia, você agora consegue ter uma camiseta de sereia, você consegue ter a sua caneca de sereia, porque a gente desenhou todos os temáticos, a gente transformou isso em produto, e a gente está lançando uma linha de chocolates da marca. Então desde chocolates meio amargos até chocolates decorados, e chocolates com os toppings dos sorvetes. Então a gente usa um cereal específico para fazer o temático de tubarão, e eu tenho na minha linha de chocolate o temático tubarão, que vem com o mesmo cereal que ele compra e escolhe no sorvete. Então a gente está brincando com esse universo e combinando as coisas para desenvolver novos produtos. E eu acho que o mais legal é que, como a gente transformou a marca Dona Nuvem em uma personagem, e ela existe, ela tem uma roupa específica, ela vai à loja em alguns momentos, então ela existe realmente fisicamente, a gente criou uma ação para lançar na loja do Morumbi, que é o Fale com a Dona Nuvem, mas no sentido de você escreve para ela. Então a gente desenvolveu papel de carta específico, você coloca numa caixinha de correio específica, e espera que ela vai te responder em casa. Então a marca vai responder para o cliente, para a criança, para enfim, para quem quiser falar. Gerar essa interação. Para gerar, continuar essa interação, mesmo depois que o cliente for embora. Então ele pode esperar uma resposta da marca, que a própria Dona Nuvem vai responder para ele. Tem uma experiência durante o consumo e pós-consumo também. O Noel, a gente sempre traz empreendedores aqui para entrevistar, pessoas como você, que saíram do meio corporativo, como você disse, passaram por um ano sabático e voltaram para o Brasil para empreender, e pessoas que você relatou o teu negócio com uma série de cuidados e planejamento que você fez, mas muita gente já passou por aqui e não tinha basicamente planejamento nenhum e o negócio deu certo. E a gente sempre pede no final para que você deixe um recado para o empreendedor, aquele que está nos assistindo, que pensa, assim como você já fez há pouco mais de um ano, começar um negócio praticamente do zero. Que recado você daria para essas pessoas? Olha, Sulivan, eu acho que o mais importante é o quanto você acredita naquilo que você quer fazer. Eu lembro de quando eu comecei a planejar o negócio da Dona Nuvem, poucas eram as pessoas que achavam que isso poderia funcionar. Não só pessoas muito próximas, mas outras pessoas. Eu lembro de estar no começo do processo e procurando um lugar, onde seria o lugar mais adequado para essa loja funcionar. Eu tinha algumas ideias, eu sabia que tinha que ser em uma região específica e procuramos shoppings, conversamos com associações, com um monte de gente e a gente sempre escutava já temos esse mix, a gente não tem interesse no seu produto. E apesar disso, a gente continuava e falava tudo bem, não tem problema, a gente vai encontrar um outro lugar. Até que a gente encontrou um lugar que era muito específico, que eu olhei e falei, eu acho que aqui vai funcionar. Então eu acho que o primeiro ponto mais importante é o quanto você acredita naquilo que você quer fazer, independente de qualquer outra pessoa. E eu acho que o segundo ponto que eu destacaria é a persistência. então teve dias que a gente olhava e falava, eu acho que isso realmente não vai funcionar, a gente estava um pouco louco, mas aí à medida que você faz um trabalho, você vai todo dia tentando melhorar, encontrando onde você tem pontos de melhoria e você modifica, entende que você pode crescer e ser melhor, eu acho que as coisas elas acontecem. Manuel, em primeiro lugar eu queria dizer que eu adorei conhecer a Sobveteria e agora saber todos os detalhes de tudo isso que você compartilhou com o nosso público aqui no Foco em Gestão me faz admirar ainda mais o teu negócio e o empreendedor que você é. Imagino que agradeço pelo convite. Música Legenda Adriana Zanotto